Ainda em Américo Brasiliense, um caminhão carregado com sacos de cimento tombou na rotatória da rodovia Deputado Aldo Lupo, próximo à alça de acesso à rodovia Antônio Machado Santana. A concessionária que administra o trecho foi até o local e interditou. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.